Música Estamos começando mais um programa Vida Vivida. O nosso convidado de hoje é um profissional de saúde. E ele sabe muito bem como levar uma vida saudável. E vai contar tudo pra gente. Ele tem um currículo extenso e é especialista em várias áreas, como cirurgia pediátrica e geriatria. E olha, são altos toques mesmo. O doutor Celso de Souza Carvalho está aqui com a gente hoje no Vida Vivida. Tudo bom, doutor Celso? Felizmente, tudo bem lá. Bom, você hoje vai responder as perguntas das participantes do grupo da terceira idade do Centro Universitário da Cidade. Mas antes a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida do senhor. Vamos lá? Música Em várias áreas particulares, aos 71 anos de idade, lançou um livro sobre medicina preventiva chamado Maturidade Saudável. Mas direcionado para leitores de todas as idades. Nele estão as experiências do doutor Celso Carvalho, que se dedicou a aprender técnicas de prevenção de doenças em idosos. Além disso, estudou revitalização celular, desintoxicação e muitas outras técnicas ligadas à saúde individual e do meio ambiente. A lista de pacientes que procuram essas técnicas é grande. Muita gente famosa também já se interessou pelo trabalho do doutor Celso. Ele aborda um assunto muito importante que é a medicina preventiva. Se o pessoal mais jovem, as gerações mais anteriores, tomarem consciência disso e começarem a procurar e a ler sobre o que é ter uma vida mais saudável, hábitos mais saudáveis, eu acho que a gente pode alongar a expectativa de vida enormemente e com qualidade. Um outro projeto do doutor Celso Carvalho, também direcionado para medicina preventiva, é uma clínica de recuperação e prevenção da saúde que está sendo construída para pacientes de todas as idades. Na clínica, as técnicas tradicionais serão adaptadas às técnicas alternativas. Bom, agora que você já conhece uma parte da história do doutor Celso de Souza Carvalho, vamos às perguntas. Luana Palmino vai fazer a primeira. Eu queria um esclarecimento. O senhor fala, não sei se eu entendi bem, que os suplementos de vitamínios só devem ser usados para pessoas com problemas ou que tenham determinada carência dessas vitaminas, que normalmente isso deve ser usado na própria alimentação, né? Mas existe aquele Centrum Silver, que aconselha muito para pessoas de mais de 50 anos. E eu estou usando esse produto. Então, eu gostaria de saber se realmente eu devo continuar. Porque eu acho a minha alimentação mais ou menos equilibrada. Não é assim orientada por nenhum profissional. A minha opinião é que qualquer medicamento só deve ser tomado se existir necessidade. Como é que a gente pode saber se a necessidade existe? Se houver alguma alteração na sua saúde. As vitaminas, na realidade, são uma parte dos alimentos que nós precisamos. Nós precisamos pensar muito mais em proteínas, em minerais, que nós somos muitas vezes muito mais carentes do que em vitaminas. E nas outras substâncias, nos elementos calóricos, que seriam os hidratos de carbono, que são a chave da nossa vida. Por que nós nos concentramos em vitaminas e tomamos só vitamina? Esse produto que a senhora falou e muitos outros, eles têm uma série de vitaminas e uma série de minerais. Porque a senhora pode ser carente ou não neles. E se não for carente, começa a tomar aquilo que não precisa. Alguns podem ser até perigosos para a sua saúde, porque podem se acumular e podem dar um problema de saúde mais tarde, se não tiver necessidade. Então, essa concentração que todo mundo tem em vitamina, isso tem muito de comercial. Isso é uma coisa que é induzida a nós. Todo dia anuncio sobre isso. E a gente não sabia que podia ser perigoso. Tanto que nos Estados Unidos, eles não deixavam nenhum medicamento ser vendido sem receita médica. Salvo vitaminas e aspirina. Há dois ou três meses atrás, eu tive dois clientes que quase morreram, quase tiveram hemorragia brutal, por causa de aspirina infantil, pequenininho. A hemorragia gástrica, porque o cardiologista diz que eles deveriam tomar a vida inteira. Aspirina nunca é inofensiva. Hoje nós estamos sabendo que as vitaminas lipossolúveis têm perigo, elas não são isentas de risco. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, são vitaminas que elas se acumulam e podem criar um problema de saúde. Então, não são inócuas. Não vamos dizer que não tem perigo nenhum. Onde é que nós temos que buscar as vitaminas? Dizem que eu sou estudante, que eu sei que os meus professores terapêuticos diziam vitamina se compra na quitânia, não na farmácia. Se nós tivermos uma quantidade razoável de vitaminas, das frutas, das verduras, dos elementos que a natureza nos dá, nós não temos nenhuma necessidade, em nenhuma idade, em nenhuma idade. Nós precisamos de suplementos vitamínicos. Mas poder tomar, a gente pode. Tanto é que a senhora está tomando e não morreu. Então, não é mortal. Letal ela não é. Mas que males ela poderá causar? No mínimo, para o seu bolso. Está jogando fora, dando dinheiro para o laboratório riquíssimo. Que não tem necessidade disso. Mas poder tomar, pode. Como a gente pode tomar o medicamento B.O. que está em moda, na moda, não é bom para o otário. Pode tomar, não tem perigo nenhum. Mas será que é correto nós impingirmos, através de uma propaganda generalizada, a todas as pessoas que façam isso? Será correto nós começarmos a dizer a todas as mulheres que façam reposição hormonal? Não é o problema de todas. Por que todas têm que fazer? E corre essa notícia, elas pressionam o ginecologista para receitar. E o ginecologista, às vezes, constrangido, receita com pouca segurança. Porque, senão, ela vai procurar outro. Ele perde a cliente. Mas realmente tem necessidade? Não. Vitamina B, de um modo geral, as pessoas saudáveis, que comem corretamente, não precisam nem de vitamina, nem mais nada. Nós precisamos muito mais de sais. E esse medicamento tem um sais muito bom, tem uma composição boa. Esse e muitos outros têm. Mas o sais, por que nós precisamos mais? Porque a vitamina, ela existe normalmente nas plantas, quase sempre nas doses boas. Agora, o sal não. O sal depende do solo. Se o solo tiver aquele mineral, o medicamento, o organismo, vai receber uma quantidade suficiente. Mas se o solo for pobre naquele mineral, ele ainda vai ter problemas metabólicos, de formação de hormônios. O seu metabolismo todo vai se atrapalhar com isso, porque não vai ter o elemento essencial que ele precisa para a sua sobrevivência. Então, seria mais importante nós equilibrarmos os sais, mas não indiscriminadamente. Se começar a tomar todos os sais, todos os dias, em doses elevadas, o que vai acontecer? Vai haver uma sobrecarga. Então, nós temos que fazer o quê? Primeiro uma avaliação, para depois começar a tomar essas coisas. Doutor Celso, eu vou interromper agora só um pouquinho. A gente vai para um breve intervalo. O Vida Vivida volta já, já. O Vida Vivida está de volta, entrevistando o doutor Celso de Souza Carvalho. Agora a gente vai para mais uma perguntinha com a dona Lélia, né? Por favor, eu queria saber a respeito desse espaço que eu li que o senhor estaria montando no Alto da Boa Vista, que me interessou profundamente. É uma coisa que a gente tem uma necessidade grande de ter uma equipe que trabalhasse conjuntamente para esse processo da terceira idade, evitando as doenças, as dificuldades, etc. O senhor já tem esse espaço? Já está quase pronto, praticamente pronto. Existe um terreno muito grande lá, tem uma casa pronta, está em reforma, para se transformar em uma clínica. É uma clínica de regeneração. Essa é a nossa ideia de desintoxicação e regeneração. Visa principalmente a terceira idade, mas também tem jovens que precisam. Tem jovens intoxicados. A intoxicação é coisa normal na nossa vida em cidades. Então, todos os casos de intoxicação e de degeneração são muito bem-vindos lá e é esse o nosso objetivo. Eu queria saber do senhor, doutor Celso, o que é contra-sensitização? Ah, eu não pude evitar as palavras um pouco complexas. É. É um tratamento que foi descoberto na Alemanha, e mais especificamente em Stuttgart, pelo professor Cartola, que visa dessensibilizar a pessoa alérgica. Se faz esse preparado com o próprio sangue da pessoa, com os anticorpos colhidos do sangue da pessoa, faz-se um preparado que se injeta periodicamente e diminui a sensibilidade aos agentes alergênicos. Isso funciona muito bem nas doenças autoimunes, que a gente pode enumerar algumas, como se chama asma, urticária, rinite alérgica. E muitas outras doenças mais graves do sistema nervoso central, cedem muito bem com esse sistema. Toda vez que há uma doença autoimúnica, uma doença autoagressiva, que os nossos próprios anticorpos estão nos atacando, esse tratamento visa a controlar esses anticorpos, bloqueá-los e não permitir que eles continuem atacando. Os resultados têm sido muito bons. O senhor trata essas doenças? Constantemente. Tem mais de 300 casos já. Mais de 300 casos já. Tem bons resultados. Nem sempre, hein? Nem sempre. Não estou vendendo uma panaceia. É porque a asma dizem que é uma doença genética, né? Não estou dizendo que curo. Sim. O trato e os resultados são ótimos. Sim. Obrigada. Cura não tem, mas controle tem. A respeito do frango e da carne, o senhor acha indispensável? Porque eu parei de comer frango há dois anos e não como carne há uns 20 anos. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação à carne e ao frango. Você acha indispensável a alimentação? Olha, indispensável é a proteína animal. A gente precisa dela. Podemos substituir pela soja, que é uma proteína muito próxima da proteína animal. Mas faz falta. Realmente faz falta. Os vegetarianos estão vivendo bem. Mas tem alguma dificuldade. Nós já tivemos alguns problemas de dificuldade de cicatrização de pessoas que não comiam nenhuma proteína animal há muitos e muitos anos. O que a gente discute não é não comer, é a quantidade. Pequenas quantidades são aceitáveis de todos os alimentos. Quantidades muito grandes é que são exageradas. Churrasco, rodízio é um crime. Porque a gordura que vai junto com aquilo é uma gordura saturada. Ela tende a se depositar nas artérias formais, os ateromas, a arteriosclerose, infarto, miocardio. Essas coisas vêm da gordura, principalmente da gordura animal. Então nós temos que respeitar um pouco isso. Comer o mínimo. Eu recomendo sempre que a pessoa faça pelo menos dois dias por semana de dieta puramente vegetariana. Não comer carne. O leite, eu sou absolutamente contra. O leite não é alimento para adulto. Mas os derivados do leite têm umas proteínas boas. Eles já sofreram um processo de transformação. Então a proteína animal é necessária e deve ser consumida. Se não for consumida, nós teremos alguma deficiência. Então é necessário e importante a gente consumir essas proteínas animais. Mas não em grande quantidade. Eu discuto a quantidade. A qualidade, não. Eu acho que alguma proteína é bom. Não abandonar de uma vez, não. Mas eu lhe recomendaria mais o peixe. Peixe de água profundas. Peixe de água profunda, esses seriam os melhores. Os peixes aqui de Bahia estão bastante contaminados, bastante poluídos. Mas o peixe é melhor alimento do que... A proteína sendo animal, qualquer um. Inclusive o ovo é muito bom. Tudo que dizem que é colesterol, tem muita coisa de lenda. Tem alguma verdade. Os que têm colesterol muito alto não devem comer o ovo. Mas os que não têm, não têm nenhuma razão para isso. A clara do ovo é uma proteína de excelente qualidade e pode substituir qualquer outra. Eu gostaria de saber se não é real que quando as pessoas ficam na terceira idade, depois de 60 anos, fica com mais dificuldade para absorver certos elementos mesmo que a gente come, né? E também o cálcio, que não basta só o da alimentação, precisa suprir. Eu queria saber a sua opinião sobre o... A ideia de que a absorção é mais difícil na terceira idade é real. Isso existe, é mais difícil. E provavelmente a gente teria que compensar isso. Mas em compensação, nossos gastos também são menores. Se de um lado a gente absorve menos, também consome menos. Nós já não fazemos, não temos aquela vida agitada que tem na juventude. O que, aliás, é um erro, porque deveríamos ter. Se nós mantivéssemos uma vitalidade, uma vida ativa, a gente fizesse, dançasse, corresse, fizesse esporte, ginástica, essa terceira idade ia ser muito mais prolongada. 60 anos é muito pouco. Não diga que já é demais, não que é muito pouco. Mas então, cálcio. O cálcio, normalmente os alimentos têm muito cálcio. Se nós começarmos a comer corretamente com alimentos que tenham cálcio, não há necessidade de suplementação nenhuma. Mas eu acho que está correta a sua ideia. É preciso pensar nisso. Mas eu gostaria mais de aumentar a sua vitalidade, aumentar o seu consumo. Comece a consumir mais, comece a andar, comece a dançar, que é importantíssimo isso. Ter uma vida social importante, rápida, viver o máximo que puder. Não se entregue, não. E se consumir mais, não é preciso, então, usar mais cálcio, porque está consumindo muito? Sim, nos alimentos. Nos alimentos. Perdeu os alimentos que tenham mais, de preferência. Há momentos em que a suplementação é necessária. Mas não faça assim, pela sua imaginação. Eu acho que eu preciso de cálcio. A astrologia não é uma ciência exata. Doutor Sérgio, eu vou interromper mais uma vezinha. E você, continue com a gente no próximo e último bloco, batendo um papo aqui com o doutor da medicina preventiva. O programa Vida Vivida está de volta e agora o doutor Celso de Souza Carvalho vai responder uma pergunta da Aniele. Eu aproveito a deixa da sua resposta anterior, quando o senhor fala de que devemos movimentar-nos mais. O que o senhor diria para o jovem, para que chegue lá mais tarde, que tem problemas de sedentarismo, que tem problemas de obesidade grande, que tem dificuldade imensa de transpor essas barreiras? O que o senhor indicaria para eles? Nós temos que fazer uma distinção entre o normal e o patológico. O jovem obeso é patológico. Ele não deve ser. Quando ele tem esse problema, ou ele tem alguma dificuldade de tireoide, ou ele tem alguma dificuldade, digamos, emocional, ele não consegue vencer alguma emoção, ele se refugia na alimentação exagerada. Então ele começa a ganhar muito peso. Quando ele tem distúrbios emocionais, ou tem distúrbios de tireoide, nós temos que tratar essas coisas primeiro. Aí ele vai para o caminho de provavelmente emagrecer, vai voltar para a normalidade dele, ele vai voltar, ele poderá vencer a obesidade. A obesidade é uma doença 100% curável. A magreza não. A magreza é muito difícil de curar. Mas a obesidade é 100% curável, dependendo das causas. Então o que eu diria para o jovem, é que a gente sabe há muitos séculos que o órgão que não é utilizado é atrofia. Por que a terceira idade tem problemas de absorção? Por que começa cada vez a usar menos? Por que a gente não usa então as suas potencialidades sempre? Não pense em um determinado momento em que a sua vida foi cortada. Daqui por diante eu vou ficar em casa fazendo tricô. Isso não existe mais. Hoje nós temos que procurar manter a vitalidade, exercitando o organismo e todas as funções orgânicas. Todas elas devem ser estimuladas. Uma das grandes causas da osteoporose é inércia. E a gente ficar em casa sem fazer nada não é tanto o problema hormonal. O hormônio tem alguma coisa com isso. Mas o principal é inércia, sedentarismo, a pessoa não fazer nada. Nós temos que aproveitar essa vida, que essa vida é um bem tão precioso que a gente não dá valor. Nós jogamos fora a nossa vida. E a pessoa que tem mais idade é uma privilegiada. Porque, veja só, a gente chegar longe, não é todo mundo que consegue, tem gente que morre muito cedo. Então envelhecer é um privilégio. Agora precisamos envelhecer com dignidade. E como? Nós temos que lutar por essa dignidade. Nós temos que fazer com que o nosso organismo produza cada vez melhor. A absorção é difícil porque nós não estamos pedindo ao organismo que faça alguma coisa a mais. Se nós ficamos parados, a contração dos músculos abdominais é menor. A movimentação intestinal é menor. Começa a haver uma intoxicação que os alimentos ficam parados e fermentando dentro do aparelho digestivo. Eles custam para passar. E com isso há uma intoxicação geral e a absorção começa a ficar mais difícil. Há uma defesa do organismo contra isso. Então é preciso fazer o quê? Movimentar, estimular o aparelho digestivo. Comer coisas que façam ele se mexer um pouco mais. Movimentar a musculatura através de caminhadas, de natação, ginástica, estimulação, massagens. Tudo aquilo que a gente tem direito e que conhece hoje. O grande problema nosso é inércia. A gente envelhece e fica degenerado por causa da inércia. Porque a pessoa se entrega. Ah, estou velho. Já não quer ninguém mais. Mas quer nada comigo. Eu não quero mais nada com coisa alguma. Isso é o grande erro da terceira idade. Nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Nós temos direito à vida tanto quanto jovem. É a mesma coisa. Os direitos são iguais. Agora, somos privilegiados. Porque realmente chegamos lá. E chegando lá em condição de saúde, podendo fazer uma ginástica, não digo uma corrida que às vezes é mais difícil, mas uma caminhada, podendo ir dançar, aproveitar, ir uma festa, conviver junto com a juventude, que às vezes os assuntos não são os mesmos, mas com a mesma idade, nós devemos viver mais socialmente. Nós devemos nos preocupar em melhorar o nosso padrão de vida. Mas não é só moral, não é só lei. É preciso fisicamente nós estimularmos o nosso organismo. Com isso, nós teremos uma movimentação melhor de todos os nossos aparelhos. A circulação fica melhor. Nós absorvemos melhor e aproveitamos melhor os alimentos. A oxigenação do cérebro melhora com a movimentação. Porque começa a haver um estímulo muscular sobre as artérias. As artérias começam a se abrir mais e botar mais sangue no cérebro, mais oxigênio. Nós começamos, então, a melhorar. Nós começamos a ter uma terceira idade saudável, que é esse o grande objetivo. Por favor, eu queria saber a respeito da parte hormonal na terceira idade, que o senhor já falou mais ou menos aí, que uns precisam, outros não precisam. De modo geral, os ginecologistas insistem muito em que as pessoas tomem hormônios. Eu nunca aceitei, porque eu acho que quando vem um processo da idade, quer dizer, você não deve estar estimulando algo que já não é para estar funcionando daquela maneira. E qual é a sua opinião exatamente a respeito dessa possibilidade hormonal ou dessa substituição por hormônio que não é o hormônio natural, que é o hormônio sintético? O que o senhor acha disso? Eu acho que há casos em que o hormônio é necessário. Mas eu sou contra a totalidade. Praticamente todas as mulheres vão ao ginecologista e recebem uma receitinha, um pet qualquer para colocar na pele, um hormônio em pílulas. Quase todas recebem isso. Eles insistem que isso seria o melhor. Mas não é necessário. Para todas, não. Para algumas, é. Uma mulher que não tem ovários, essa precisa. Não é outra maneira de se fazer. Por sinal, ela perde suas características e tem que dar uma série de transtornos. Mas, na realidade, a maioria não precisa. Eu não posso admitir que Deus errou com todas as mulheres. Isso não tem cabimento. Chegou nos 40 e poucos, 50 anos, tem que tomar um medicamento. Não é possível. Isso aí seria uma falha terrível na natureza. O que ocorre é que, na fase do climatério, a mulher não é mais fértil. Mas ela continua sendo mulher. Ela continua sendo gente. Ela precisa dos hormônios. E ela tem que ter. Mas o que ela tem é menos do que para procriar. E isso é natural. Isso é normal. Agora, se começa a produzir transtornos muito sérios, a gente tem que fazer uma reposição. Não necessariamente pelo hormônio sintético. Hoje, existem alternativas que são os hormônios vegetais, os fito-hormônios. Que ainda é uma coisa experimental e não está ainda generalizado. Mas eu estou sabendo que os resultados já são muito bons. E eles não têm nenhum dos inconvenientes. Nós estamos sabendo que hoje, dar o estrogênio na terceira idade, no climatério, está aumentando a incidência de câncer de colo-terrículo. Então, não é uma coisa inócrita, inofensiva. Não vamos pensar que é. Não é verdade. Qualquer medicamento é perigoso. Já o Paracelso dizia, Paracelso que é do século XII, XIII, ele dizia que todas as substâncias são venenos. A diferença entre a ação terapêutica e a ação letal é a dose. Nenhum medicamento é inofensivo. Vamos procurar usar o menos ofensivo. Reposição hormonal, sim, tem casos que precisa. Mas não todos. Bom, doutor, agora quem quiser saber um pouquinho mais vai ter que comprar o seu livro, porque o nosso tempo chegou ao fim, o papo estava muito bom. E eu quero agradecer a participação das senhoras do Núcleo da Terceira Idade, daqui do Centro Universitário da Cidade. E a sua presença também, doutor Celso, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Foi um prazer muito grande também. Até o próximo Vida Vivida. Música 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 Música